Chegou o dia tão esperado, o tour pelo nosso mini trailer que é puxado por um dímino e hoje a gente vai apresentar tudo para vocês. Se você ainda não conhece a gente, nós somos o Danilo e a Brenda, um casal viajante que mapeia Minas Gerais inteiro e coloca dentro de um aplicativo gratuito chamado Viajantes App e a gente mora nesta mini casa de 2 metros quadrados. Então vem com a gente que hoje tem um tour completo por ela, não é não? Bora! Eu vou começar com a parte que eu mais gosto da nossa casinha, que é a cozinha e ela fica aqui atrás. Aqui tem duas trancas, então quando o nosso trailer fica parado, todas as portas ficam muito bem trancadas. E essa é a minha super cozinha. A gente tem um frigobar aqui de 68 litros, ele parece pequeno, mas ele é bem grande. Tem uma cervejinha aqui porque hoje é domingo, né? Hoje é dia de tomar uma. Bom, aqui cabe um forninho ou micro-ondas, a gente está vendo o que vai ser mais útil para a gente, vamos colocar. Aqui tem duas tomadas, aqui também tem um carregador USB e também a gente acompanha quanto está a nossa bateria. Aqui está 12, então a bateria está alta carga. Aqui é a luz, então aqui a nossa cozinha tem uma iluminação boa. A gente tem um fogão, duas bocas com acendedor automático. Aqui tem bastante espaço, gente, que é onde a gente guarda as panelas, copos e tudo mais. Aqui é uma extensão da pia, então é onde normalmente eu corto os legumes, faço as minhas receitinhas. E aqui embaixo tem mais espaço para guardar as coisas. Aqui vai o nosso faqueiro, ele não está aqui agora, mas cabe muito bem. A nossa dispensa. Então aqui vai a nossa comidinha, também vai algumas vasilhas para a gente comer bem. Aqui é o nosso armário, embaixo da pia, que vai produto de limpeza, alguma coisa maior, água, o lixinho e a nossa pia, gente, tem um fluxo de água muito bom. A cuba é grande, então isso é importante, que dá para juntar uma loucinha. Aqui é onde liga a bomba e desliga a bomba para a água funcionar. Então você ligou, olha o fluxo de água. O fluxo é muito bom. Muito bom. Ali tem outra tomada, tem muitas tomadas, são três tomadas aqui e uma USB. Então dá para a gente ficar aqui cozinhando, carregando o celular, uma ótima cozinha. Agora, nós vamos apresentar... Vocês estão achando que a minha casa não tem banheiro? Tem um banheiro muito top. Deixa eu ajudar ela aqui. Gente, essa aqui é o nosso banheiro e é super fácil. Em 30 segundos a gente monta ele. Vamos lá. Abriu aqui, olha. É só abrir essa parte. Abriu essa. E olha. Temos uma tenda. Temos uma tenda pronta. Aqui a gente fecha aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Para ele firmar bem. É bom falar que ele tem teto e piso, que é uma lona. Isso. Então quando estiver chovendo a gente coloca, mas nunca foi preciso usar. Pausa para mostrar aqui, gente. A parte superior do banheiro ali, o teto e também ali o chão. Aqui ele vem com tipo montar barraca. Que é umas varetinhas aqui. Você montou elas e aí você... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Firmou aqui. Está pronto. Colocou por cima aqui. Aí ele tem uns crackzinhos para a gente firmar. Firma tudo aqui, gente. E aí ela tem a parte de baixo. Deixa eu mostrar. Aqui também é toda em crack. Então vocês podem perceber que aqui, olha. Nossa essa parte. Tem aqui. Aí você vem e vai pregando. Aí a pessoa pergunta assim. Ah, mas e como é que a água escorre? Está aqui, olha. Em cada beiradinha tem os furinhos para a água escorrer. Vem cá. Colocou em tudo. Está pronto para o banho. Aqui é onde fica o nosso chuveiro. Então ele já vem aqui. Retirou ele. Você passa ele aqui por cima. Vou mostrar aqui para vocês. Passou aqui. Estão conseguindo ver aí? Colocou aqui. Ele já está no jeito para tomar um banho. Vou mostrar para vocês. Vou ligar aqui para vocês verem. Dá uma olhada lá. Aqui, gente, é a torneira de água quente e água fria. Aqui abriu a quente. Aquecedor a gás. E aqui abre a fria. E olha a pressão da água, gente. E é bem quentinha mesmo. E deixa eu mostrar aqui agora também, ó. Essa parte de baixo aqui é onde a gente enche a caixa d'água dela. São 70 litros de água para a gente usar. E também tem a caixa de... Água servida. De água servida. Então você colocou na caixa de água servida, ali são 70. Depois tem que esvaziar ela em algum local apropriado. Aí, gente, vou mostrar para vocês o nosso vaso. É um porta-pote. Ele fica aqui. Aqui é a dispensa do trailer, né? Aqui tem tudo. Aqui tem mangueira. Onde a gente liga a energia, o gás. Ali é onde liga o chuveiro com água quente. E aqui está o nosso... O nosso gás tem quantos quilos? É P... Esse é o P5. P5. 100 quilos. Aqui está. Este é o nosso vaso. Nosso vaso. Esse, então, é o nosso vaso. Colocou ele aqui, gente. Ó. Aqui tem um produto. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um produto que a gente joga aqui dentro. Aqui é onde a gente coloca a água junto com o produto. Aí tem uma quantidade certa. Ele é um desintegrador, gente. Então ele dissolve tudo e deixa cheiroso. Cheirinho de tutti-frutti. Aqui dá descarga, ó. Tem uma descarga. E aqui tem uma tampa. Você puxa a tampa. Aí cai tudo lá para baixo. Aí você fecha. Fecha aqui a tampa. Fecha a tampa. E o vaso fica fechadinho para viajar. Então, é assim que funcionam os portas-potes. Provado ou não? Peraí que eu estou com dor de barriga. Ah, não, 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 não. Vamos terminar o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso escritório, a nossa sala de jantar, a nossa varanda e a nossa sala de TV. Que é o nosso toldo. Vamos montar ele rapidinho. Pessoal, ele é bem simples de montar. Toldo é de andar, nosso parceiro aí também. A nossa sala de jantar, nossa sala de jantar. A nossa sala de jantar, nossa sala de jantar, nossa sala de jantar. E aí pessoal, colocou as duas artes, aqui tem o crack, que vem e passa em poros. Agora eu vou trazer a nossa sala de jantar. Agora eu vou trazer a nossa mesa de jantar, mesa do escritório e da varanda. Gente, a nossa mobília, ou seja, as cadeiras e a mesa, a gente comprou tudo na Decathlon. Tem um preço bom e a durabilidade é excelente. E é isso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês gostaram dos nossos cômodos. Ah, ele é muito fresco. Gente, está um sol do meio dia aqui agora. E ele é muito fresco, cai embaixo dele. Vou deixar o site também na descrição da Dandaro, tá? Para vocês fazerem uma cotação com ele. Foi o todo de melhor custo-benefício, né? Daniel, o mais barato que a gente encontrou. E o melhor, assim, com os melhores reviews aqui do YouTube. Vem com a gente então, conhecer o nosso super quarto. Ele tem luz dentro aqui, ó. Duas lâmpadas de LED. E ele tem uma fita de LED ali embaixo do armário. Eu vou entrar para mostrar para vocês o quanto é grande, olha. Então, em dias chuvosos, de repente, que eu não quero ficar de fora, está muito frio. Eu consigo ficar aqui dentro, trabalhar no computador. Olha o sujeito. E aqui, gente, cabe uma terceira pessoa. Vou montar a cama de casal para vocês verem. E aqui também é um sofá, ou seja, eu também consigo trabalhar daqui. Sentar aqui e trabalhar. Bom, então aqui embaixo das almofadas tem muitos armários. E eles são profundos, olha aqui, ó. São armários bem profundos, onde a gente consegue guardar todas as nossas coisas. Aqui embaixo fica a parte de elétrica. Então, essa parte é trancada. Aqui tem outro armário. E aqui também tem um monitor da nossa carga elétrica. Aqui, pessoal, ó. É onde carrega a geladeira, que ela é 12 volts. Aqui é quando você liga ele na energia. Aí ele já manda energia direto para cá, para não gastar a nossa energia aqui da bateria. E aqui é a solar. Fica carregando sempre. Aqui dá para a gente ver o quanto de energia ele tem nesse momento, que ele está com 12 aqui. Então, a carga está alta. Aqui são os armários. Então, todos eles têm essa trava aqui para viagem, ou quando você trava para viajar. E olha aqui, eles também são bem profundos. Ainda não tem nossas coisas aqui, porque a gente está separando algumas roupas para deixar aqui para essa temporada. Então, a gente está nessa parte de transição. Então, a gente tem o armário em cima e embaixo. E agora eu vou montar a cama para vocês. Essa almofada aqui fica no meio. E essa aqui... Fica aqui. A densidade dessa espuma, gente, é muito boa, sério. Ela é sensacional. E aí ela encaixa aqui no meio. E está pronta a nossa cama. E olha como ela é extensa, olha. Cabe uma, duas, três pessoas apertadinhas. Mas tem um layout dessas três, tem uma cama aqui. Ou seja, se você tiver uma criança menor, duas crianças, cabe tranquilamente no trailer. O que vocês acharam? Pessoal, tem também aqui a cortininha. Então, você puxou ela aqui. Aí, aqui, eles têm um negócio super legal. Esse aqui é o mosqueteiro. Uma tela de mosqueteiro, né? E a nossa janela? Você consegue regular. Então, por exemplo, aqui tem a regulagem para ela ficar um pouquinho só aberta. E aqui tem a regulagem de ela abrir toda. E você deixa a tela de mosqueteiro. Ela é removível, tá? Gente, ela é removível porque na estrada ela pode quebrar. Então, dependendo do tipo de estrada que a gente pega, a gente tira. Ou não ela. E aqui também tem uma clarabóia. Que a gente liga com o ar para dentro, que vira um ventilador. Ou exaustor. Ou exaustor aqui, ó. Para fora. Muito lindo o nosso quartinho. Serve a gente super bem, viu? Gente, aqui eu já mostrei para vocês, né? Agora tem a parte de retirar do carro aqui. Esse é o melhor do trailer, né? Você pode deixar o trailer no local e depois ir passear no seu carro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a facilidade que é. Pessoal, esse aqui é o nosso engate. Ele é da Alco. Uma marca muito conceituada. Ela é alemã. Uma marca muito boa. E aí, a gente tem aqui, ó. O freio. Esse freio aqui, ó. É estacionário. Você puxou ele aqui, ele já freia o trailer. E aí, aqui, é caso... Vou explicar para vocês, ó. Aqui tem alguns meios de segurança. Se acontecer de você quebrar essa bola aqui ou tudo mais soltar, tem a corrente para segurar. Então, aqui a gente tem um... Um mosquetão. Um mosquetão de duas toneladas para aguentar o baque aí. Se acontecer também da corrente estourar, aí a gente tem o freio estacionário aqui que ele vai estourar também e puxar o freio e parar o trailer para o trailer não sair desgovernado, né? Para todo lado. Então, é muita segurança. Vamos soltar esse aqui. Vamos soltar um mosquetão. Soltou os dois. Vou colocar isso para cá. E logo, 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 eu vou mostrar ali atrás também como que funciona para a gente nivelar o trailer. Gente, aqui você puxou. Tem que estar conferido se aqui está puxado. Esse aqui é onde você vai rodar e ele vai subir aqui. Então, aqui solta para colocar o mesmo esquema. Você vai descendo aqui, ó. Vocês vão perceber que essa travinha verde ela vai subir. Quando encaixou, subiu. Travou. Colocou a corrente, colocou o freio. Não esquecer de soltar o freio para sair com o carro. Agora, vem aqui atrás para que eu vou mostrar para vocês. Aperte para nivelar aqui. Gente, colocou aqui embaixo, ó. Essas são as sapatas do trailer. É bom sempre andar com uma madeira. A gente tem uma ali que a gente coloca ela embaixo. Coloca a madeira aqui para não afundar. E aí, você... Deixa eu mostrar para vocês. Madeirinha. Tanto. Já era. Firmou também. E é isso. O que vocês acharam da nossa casa? Pessoal, então esse é o nosso trailer. É um trailer da Sun Trailer. Ele é todo em fibra de vidro. Então, o peso dele, 750 quilos. É bem leve. A gente está puxando ele no Jimmy. Nas subidas, o Jimmy sofre um pouquinho para subir. Mas como é 4x4 e também tem a reduzida, não tem perigo de parar em nenhuma subida. Espero que vocês sigam a gente. Tem muita aventura vindo aí. A gente mapeia toda Minas Gerais, as melhores cachoeiras aí. Muita coisa bonita vindo aí, né amor? Se inscreve no canal para não perder nenhuma aventura. Todos os domingos, às 7 horas da noite, tem vídeo novo no nosso canal. E se vocês gostam de ecoturismo, de história, de passear, vem com a gente nessa aventura, porque esse ano de 2024 promete muita coisa legal. Não, não deixa de se inscrever, envia para o amigo, envia para a família. Ajuda a gente aí nesse trabalho que a gente está mapeando Minas Gerais inteira, para vocês conhecerem o que há de mais bonito nesse estado maravilhoso. Valeu, pessoal! Tchau!